Oi amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois eu estou muito obrigada, se não dá pra cama, que apareça gostei. Gente, olha o que eu trouxe pra vocês hoje. Olha o que eu trouxe. Calças de 50 reais. Lógico que não são todas as marcas que eu trabalho que estão aqui, eu trabalho com geralmente 4, 5 marcas e aqui eu só tenho duas, mas se for deixar pra eu gravar pra vocês, o cachorro agora inventou de latim na hora do meu vídeo. Ignora o cachorro, tá bom? Vou falar mais alto que o cachorro, mas os meninos que estão jogando com o Leandro vão até escutar o falando que o Leandro está jogando nessa hora, a melhor coisa, a gente bota o menino pra jogar e vem gravar. Mas se for deixar pra eu gravar tudo bonitinho, com todas as calças, eu não vou gravar nunca, gente, porque nem quando chega a roupa que está tudo ali, eu consigo filmar pro Instagram da loja. Então, é... mas eu queria falar sobre essas calças de 50 reais, eu queria mostrar pra vocês, eu queria falar sobre isso. Então, eu passei a mão nessas calças e trouxe, porque hoje, chegaram hoje, mas sobraram alguns modelos, os mais bonitos, ficou alguma numeração ou outra pra eu mostrar pra vocês. Glória, porque assim, graças a Deus... Assim, tem um lado bom e um lado ruim. Se a semana passada teve festa aqui na cidade, então, tipo, as calças esgotaram na semana que chegou. Pra ser sincera, essa aqui é a única 38 jeans que ficou, porque as outras ficou uma vinho e duas pretas e essa 38 só. Então, assim, a gente vende legal, graças a Deus. A gente traz bastante calças, se tiver em média 100 calças por viagem, sabe? Só dessas de 50 reais. A gente tem outros preços muito legais, tipo 69, 59, 79 de calça jeans. A minha calça jeans mais cara, ela sai a 109 à vista e 129,90 pra dividir. 109,90, 129,90. Essa aqui eu falo 49,90, 50 reais, mas a etiqueta dela tá assim, ó, 49,90 à vista. E se a vista ele é no débito ou ele é no crédito em uma vez. E 59,90 pra dividir. Sobe 10 reais pra dividir, eu divido duas vezes no cartão. Então, na verdade, o preço dela é de 59,90, porém 15% de desconto à vista dá esses 49,90. As minhas calças jeans, as minhas blusas variadas, as que não sendo de preço único de 25 e 20, tem 15% de desconto à vista, tá? Pesa de 33,90 vai pra 29,90, ok? Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas é sempre bom falar mais um pouco. Bom, então, eu não tenho as cinco marcas de calças que eu gostaria de mostrar. Tenho só duas pra mostrar pra vocês, mas os modelos estão bem bonitos. E por que que eu tô tendo essas calças de... Deixa eu ver, gente, eu tenho que abrir as pernas. Grávida de oito meses, eu tenho que abrir as pernas porque até uma hora que o peso não vai. Mas por que que eu tô tendo nessas calças de 50 reais? Eu ganho lucro com isso? Não, gente. Quase não ganho lucro nenhum nessas calças, ainda mais quando passa cartão, porque por mais que seja adepto, a gente perde um dinheirinho. E quando é presente, a gente perde dois, três reais na embalagem. Mas pra uma peça de 50 reais, que você já não tá ganhando lucro, entendeu? É doído, é sofrido. Mas a gente tem essas peças porque é o meu chamarisco da loja. Cada época eu tenho um chamarisco de preço de cliente. A minha intenção é levar cliente pra loja, é levar pessoas que não conhecem a loja. A loja aqui em Talcara e aqui em Pada, ela tem uma impressão de loja cara. Muitas pessoas não entram na loja porque... Principalmente aqui, as duas, sabe? Porque aqui em Talcara, ela é numa rua de lojas caras. Lojas que vendem marcas, vendem meliças, essas coisas mais caras. E lá em Pada, porque é dentro de um shopping e a loja, a estética de Pada é muito bonita. Vocês conhecem a loja, eu acho ela bem chiquezinha. Então, por ser dentro de um shopping... Você vê que aquilo não é um shopping mais, né? É um lugar mais privilegiado, lá em Pada, centro. As pessoas ficam com um pouco de receio. Então, eu gosto de ter sempre uma peça chamando a atenção dos clientes. Eu já tive bolsa de 20 reais. Eu já tive... Quando eu lancei os bodys de 20 reais também, foi uma febre. No final do ano, a nossa febre, o nosso chamarisco de cliente, foi os shorts de 20 reais. Então, a gente tá sempre tentando inovar com alguma coisa que tenha um precinho muito bom. Não é pra ganhar lucro, mas é pra mostrar pra aquele cliente que aquela loja não é cara. Que a loja tem um preço legal, tem um preço sucessível. A gente coloca a plaquinha na frente, a gente divulga. Mas a ideia é trair esse cliente, porque hoje ele tá comprando uma calça de 50 reais, que não tá me dando tanto lucro. Mas amanhã ele pode vir comprar um vestido de 100, que eu paguei 40 vezes, entendeu? Me dá um lucro muito maior, entendeu? Então, essa é a ideia. Se bem que praticamente eu tô dobrando só os preços. Esse aqui não dá pra dobrar preço, já vou adiantar. Não vou falar o preço aqui das calças, que eu sei que tem muito cliente que assiste o canal no YouTube. Mas, gente, não dá pra dobrar. É menos do dobro da calça que eu ganho. Eu ganho realmente, tipo, muito pouco nessa calça. E são calças boas. Porque você achar calça pra vender 50 reais em São Paulo, pô, fácil. É muito fácil de achar. Mas, com qualidade, que veste bem, são outros 500, sabe? E é isso que tá impressionando mais as minhas clientes, né? Nem tanto o preço, é mais a qualidade da calça. Bom, essa calça aqui, por exemplo, essa aqui, todo mundo olha essa calça, olha atrás. Ela tem um bumbum arredondado atrás, com corte arredondado. Tá vendo? O bolso é alto, não é um bolso separado, não é um bolso muito grande, que vai deixar a bunda, sei lá, estranha. É um bolso menor. É uma calça que ela estica, entendeu? Não, essa ainda é o jeans mais duro que eu tenho, sabe? Que eu tenho bem molinha. Pena que eu não tenho a marca que eu mais gosto. Eu, Bianca, a que eu mais gosto. Não tem aqui hoje. Que ela é muito molinha. É um jeans, gente. O jeans que eu tenho similar a ela é o jeans de 109. É muito molinha, muito gostosa. Não prende circulação. Aquela calça que você puxa, ela vai toda a vida. Maravilhosa. Essa eu não tenho. Não é que essa seja ruim, mas eu tenho bem mais molinha, sabe? E essa calça, ela é bem bonita. Ela tem uns detalhes bonitos. Tem um acabamento bonito. Ó, tem essa... Ela tem um cinto que não sai, tá? Tem uns que saem. Ela já é fixa, esse cinto. E... Aí eu tiro, gente, a etiqueta de papel. Eu boto a minha, tá? Mas não tiro essa aqui de tecido, não. E ela tem esse detalhe aqui no meio da perna. Esse fico empadramento não ajuda pra mostrar a calça, mas... Ó. Ela é uma calça um pouquinho mais manchada, tá? Ela tem uma mancha no bumbum que aumenta o bumbum. E ela é linda. Essa aqui é a última peça. Ela tava reservada. A gente nem tinha disponível lá, não. Mas aí eu trouxe pra vocês verem, tá? Ela é bem bonita. Trouxe duas vezes dela. Todo mundo gostou muito. Eu tô indo toda semana até por causa dessas calças. A gente vende muito bem calça. Graças a Deus. Foi uma ideia bem legal. E aí eu tô compartilhando isso com vocês. Pode ser que você não faça a sua peça de chamarisco de calça, mas tu pode fazer uma outra peça, sabe? É... Pode ser uma peça que todo mundo tenha. E aí tu pode se destacar, porque todo mundo tem. Beleza. Você tem, mas tem mais barato. Pode ser assim também. Ó, tem essa aqui é da mesma marca, clarinha. Bumbum arredondado também. O pressuponto dela tá azul. Tá lindo esse pressuponto dela. O diferencial dessa calça aqui é a barra. Olha, ela tem um zíper na barra. Olha que coisa mais linda. E, gente, ó, com relação à forma, ela tem uma forma boa. Porque todas as minhas outras calças, vocês vão ver em uma delas aqui, que é a outra marca, elas vestem tamanho menor, sabe? Se vier 40, se você veste 38, vai pra 40. Elas vestem menor. Essa aqui não. Essa aqui tem uma forma boa. A 40 é 40, a 38 é 38, sabe? Então, eu gosto dessa marca por causa da forma. É a única que eu tenho... Dessas cinco marcas que eu falei que eu trabalho, é a única que a forma tá boa. O resto da forma tá menor, normalmente. Temos que ver até 46. Essa aqui vai dar 36 a 44. Ó, tem essa outra aqui. Eu e minha mãe, particularmente, não gostamos tanto, não sei a minha irmã, dessa calça desfiada aqui, porque a gente tem medo da pessoa puxar aqui e ela aí toda a vida. Mas pelo que a gente olhou do jeans, ele não vai, ele também tem uma costura, mas a gente fica pensando, sabe? A gente pensa bastante nas peças. E ela é basicamente o desfiado aqui em cima e o desfiado aqui embaixo. E eu tenho uma linda de dobrar a calça, gente. Sempre com essa parte aqui do gavião pra fora. Fica bem mais bonita. E na hora de eu arrumar a prateleira também eu vou invertendo. Eu não boto tudo assim, sabe? Porque aí quando eu vejo essa parte mais alta, a calça tá caindo, fica terrível. Eu vou sempre invertendo. Vem com suas paranoias, tá? Mas vale a pena compartilhar as dicas, né? Ó, essa aqui tá até desabotoada. Essa aqui é uma clochar sem cinto. Gente, eu tinha uma clochar tão linda. Essa aqui é uma clocharzinha. É uma calça diferente que também tá saindo desse valorzinho, ó. Tá vendo? Aí ela fica mais soltinha aqui em cima. Mas bota um cinto, ela fica linda. A perna não tem nada demais. Ela tem mais monte um pouco, sabe? Tem dois botões. Também é uma calça diferente. De calça colorida, eu tenho preta e caramelo. Chegou a caramelo hoje. A preta, gente, é de lei eu trazer a preta. É a calça que eu mais vendo na loja. É a preta que eu vou mostrar pra vocês já, já. É a calça que mais sai. Mas chegou essa cor caramelo também pra gente. Ela também tá um material muito gostoso. Ela é mais cara que as outras ainda. Mesmo sendo da Misonara. Mas assim, né? É, fazer o quê? A gente bota pra não dar diferença. Porque a gente bota ela 59 a vista e já não sai, sabe? A pessoa já fica questionando por que ela é mais cara e tudo mais. Ó, a preta que é a que eu falei que eu mais vendo é essa aqui, ó. Super básica. Ela é bem pretinha. É uma calça bem pretinha mesmo. Ó. Bumbumzinho arredondado. Essa é uma forma 38, ó. Tá vendo? Uma forma boa de 38, ó. O tamanho dela. Tá uma forma legal. Elas vestem assim, muito bem. Ela não é uma calça que vai lá em cima do umbigo. Ela fica mais ou menos no umbigo, na direção do umbigo. Isso vai ali do tronco de cada pessoa, sabe? Então, o tamanho também é muito legal. Ela não é baixa demais. Ela não é alta demais, sabe? Tem um tamanho legal. Eu gosto muito dessas calças. Agora vamos pra outra marca. Essa aqui tinha clarinha lá. Tinha várias... Vários modelos dela. Eu peguei só dois. E... Essa calça, ela... Geralmente, ela é mais detonada. Ela é... Geralmente... E essa marca vem mais detonada, ó. Essa aqui vai dar 36 a 46. Porque a 46 raramente veste 46. Geralmente veste 44. Tá vendo? Ó, essa é bem menorzinha. Essa não tem o bumbum arredondado, mas o bolso é pequenininho e bem alto. Então, a bunda também fica maravilhosa. Todo mundo gosta muito dela. Porque se não der, ela é mais a fuma pequena mesmo. Pra quem veste 34, essa aqui já daria, sabe? E aqui, tá vendo? Ela toda bem desfiadona, sabe? Essa tem a clarinha dela. Chegou hoje essa escura e essa é clara. E tem essa aqui que também... Dessa linha de calça que eu mais vendo é essa aqui escura. Com esse preço ponto, o caramelo. Que é bem bonito. Tipo, dá pra usar muito pra escola e tudo mais. Somente pra escola, gente. Pagar 50 reais na calça pra escola é um sonho. Eu lembro que uma vez eu fui comprar calça básica pra escola. Eu nunca fui te comprar a marca. E é tipo, a calça foi mais de 100 reais, sabe? Então, olha o que diz bonito. E ele também é um diz que estica. Ó. Ele também é um diz muito bom. Toda esquinezinha, toda bonitinha. É uma pena, realmente, eu não ter as outras pra mostrar pra vocês. Eu tenho uma outra... Essa é realmente essa outra calça que eu tenho. A hora que eu tiver, eu vou trazer pra vocês pra mostrar. Que é nesse jeans molinho. É uma calça... Ela tem uns acabamentos dourados, bonitos. Você sabe, tipo, os botões são brilhosos. A logo da loja, traz assim, da marca, traz no bolso é brilhoso. Não é nada... Não é tipo o pitbull da vida que tem pedra, nada disso não, gente. É só que ela tem um acabamento mais metalizado, mais bonito. Ela dá... É uma calça que tu pega, você fala assim, gente, é calça de 200 reais. Só que ele... Tanto é que não tem, né, gente? Já acabou dela, porque ela é muito rápida. Ela vende super rápido também. A outra linha que eu tenho, são cinco. A outra é uma calça que é muito molinha. Ela estica toda a vida. É mais molinha que essa outra. Só que ela tem a perna um pouco mais curta, porque é mais baixinha. Ela não fica juntando tecido. E a outra marca... A outra marca é basicamente aquela primeira que eu mostrei, porém com calças mais simples. Mas, então, é interessante pra vocês verem. Eu tenho desde a básica até a calça com cinto. Caramba, faltou uma calça. Cara, a calça mais bonita que veio pra mim, na minha opinião, ela faltou. Deixa eu ver se ela tá ali na sala. Não acredito que eu esqueci. Ela é uma calça daquela primeira linha que eu mostrei pra vocês, só que ela tem um cinto. E ela é tipo azul básica. Uma calça azul escura básica, só que com cintinho. Ai, gente, peraí, deixa eu ver. Gente do céu, arrasada. Não tá ali na sala. Não trouxe o raio da calça, mas pra quem tiver curiosidade, entra lá no Instagram. É arroba boutique Bianca Martins, tem a foto dela. Foi a calça que eu mais gostei. Ela é basicona, assim, azul básica. Bem básica mesmo, só com laço. Mas, tipo, muito linda a calça. Então, a gente tem mais modelos aí na correria, gente. Isso aí, eu falei... Até falei nos stories do Instagram, gente, não vou gravar de novo, que eu tô muito cansada. Tô falando, muito dia de quarta-feira é muito cansativo. Mas eu tomei um banho e falei, ai, não vou pensar que eu tô cansada. Não vou pensar que eu tô com fome. Não vou pensar em nada. Eu vou gravar. Aí saí maquiando e falei, vou gravar, vou gravar. Então, mãe, né? Mas, eu queria falar, não só mostrar pra vocês, eu queria falar sobre o porquê das calças de 50 reais, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bianca tá de volta. Eu queria muito fazer um Bia todo dia. Mas vamos ver. Porque eu tô pra parir, né? Então, a gente não sabe como é que vai ficar as coisas. Fiquem com Deus. Beijo enorme. Tchau. Tchau.